Quando vocês se reunirem no grupo de zap de vocês ou em qualquer outro fórum, no bairro que vocês moram, no lugar que vocês dançam, na escola que vocês estudam, no lugar que vocês trabalham, quando vocês se reunirem para falar mal do Lula, não tem problema, fale mal, mas lembre-se de lembrar que nós lançamos o plano Juventude Negra Viva e que vocês têm a responsabilidade de fazer esse programa dar certo. Quando hoje à noite ou amanhã qualquer um de vocês for encontrar que a namorada ou que o namorado pode se encontrar, dar um beijinho, mas depois falar hoje, eu fui no lançamento do plano Juventude Negra Viva e explicar para o parceiro o que é o programa. Porque se depender da nossa gloriosa imprensa democrática, vocês não saberão do programa, vai depender muito de vocês. E o Ministério e o governo têm que fazer com que as pessoas recebam aonde mora também o que é o programa, uma explicação para que todo mundo entenda o que nós estamos lançando aqui. Porque, afinal, a política não funciona.